Olá turminha, dando continuidade aí pra vocês aí na página 442. Eu vou resolver o primeiro exercício e os demais seguem a mesma maneira, beleza? Eu dou uma dica se precisar, mas é importante vocês treinarem e fazerem, tá? Quebrarem a cabeça e chegarem no resultado. Esse exercício ele é bem legal, ele dá um valor, pode observar que tá em negrito, tá? A especificação, então vamos lá. Pensei em um número natural. Gente, o conjunto dos naturais é quem? 0, 1, 2, 3, 4, infinito. Só que você não pode colocar um número, porque ele falou que ele pensou no número, mas ele não falou qual é o número. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer assim, ó, pensei num número. Bom, pensei nesse número, não sei qual que é. Multipliquei-o por 2. Multiplicar, tá? É você colocar 2 vezes o x. Então multipliquei esse número por 2. E acrescentei. A palavra acrescentar, todo mundo sabe que é somar. Então acrescentei quem? 5. Ao resultado, obtendo quem? Quando ele coloca obtendo, significa igual pra nós aqui, ó. Igual a 10. Pronto. Minha equação está montada. Tá? A gente só vai resolver ela. Beleza? E agora, vocês, eu acredito que vocês já sabem como resolver essa equação. Eu não vou dar um delete, eu não vou deletar tudo aqui. Beleza? Então vamos lá então. Resolvendo essa equação, como é que fica? Observe que eu tenho desse lado. Vocês podem usar aquele método, né, dos exercícios anteriores. Subtrai o 5 daqui, subtrai o 5 daqui, elimina esse 5. E aqui vai ficar 5. Posso fazer isso, porque 10 menos 5, 5. Ou seguir aquela regrinha que eu ensinei pra vocês. Letra de um lado, número do outro. Que eu acho melhor pra vocês por enquanto, ó. Tá vendo? O 5 tá desse lado, junto com letra e número. Então eu vou mandar esse cara pro lado de lá, ó. Vou mandar esse cara pra cá, ó. Tá? Mandando ele pra lá. O que acontece? O sinal dele troca. Então fica assim, ó. 2X igual a 10. Tá vendo? Como é eu que vou mexer com ele, eu copio todo mundo. Eu copio esse, esse e esse. Igual a 10. E o 5 indo pra lá, menos 5. Beleza? Tranquilo até aí? Continuando então. Eu vou fazer tudo junto aqui, depois eu apago, tá gente? E aí vocês em casa aí, façam separado. Então vamos lá então. Aí vai ficar o quê? 2X igual, quanto que é 10 menos 5? Pensando aí bastante. Pegaram a calculadora científica, resolveram. Maravilha. Vocês são muito inteligentes, né? 5. Beleza? Lembra que eu falei pra vocês? Eu tenho uma letra junto com um número. Estão multiplicando. Só que eu só quero a minha letra. Então eu vou mandar esse cara lá pra baixo do 5. Ou seja, tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então, X é igual a 5 sobre 2. Vou terminar desse lado aqui, ó. 5 dividido por 2 é 2,5. Tá? Qual a metade de 5, pessoal? 2,5. E aí, olha que legal. A gente entra numa discussão aqui. Esse exercício aqui, ele não tem solução. Por quê, professor? Porque ele falou que pensou no número natural. Número natural? Gente, só pra gente guardar aqui, ó. É 0, 1, 2, 3. Não é natural 2,5. 2,5 não é um número natural, tá? Ele é um número racional. Racional é um número que tem uma fração. Então, a resposta correta é isso aqui, tá, gente? 2,5. Só que vocês podem colocar aí do ladinho, tá, ó. Resposta, né? Exercício sem solução. Pode escrever aí, ó. Exercício, tá? Exercício sem solução. Por quê? Porque vocês têm que aprender a justificar. Por que que esse exercício é sem solução? Por quê? Por quê? Por quê? Tô esperando vocês falarem. Ah, é, desculpa. Tô gravando. Não consegui ouvir vocês. Por que o número pensado é natural. Beleza? E o número que a gente achou, ele é racional. Tranquilo, turminha? Sossegado? Viram que legal? É facinho. Aqui, ó. O dobro de um número. Como que eu escrevo o dobro de um número? Aqui, ó. O dobro de um número. Professor, eu posso usar só o x? Não. O uso só. Posso usar o y? Pode. A letra que você quiser. Pode ser a letra do seu nome, pra você ficar infeliz aí da vida aí. Usem a letra do nome de vocês, ó. O dobro de um número. 2y, 2x, 3x. Somado com 5. Mais 5. É igual a 10. Qual é esse número? Gente, mesma coisa. Mesma coisa, tá? Se Maria dobrasse o número de bolsas que tinha e juntassem com as 5 que ganhou, ela ficaria com 10 bolsas. Quantas bolsas tinha Maria? Leiam com calma os exercícios, ó. Se Maria dobrasse o número de bolsas... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Alguém sabe quantas bolsas Maria tinha? Não. Se você dobrar, é duas vezes o número que ela tinha. Tá? Então, assim, ó. Vai guardando... Eu vou deixar vocês quebrarem um pouco a cabeça pra resolver esses daqui. Tá, ó. Nas três situações, qual... Aí, pra você resolver, né? Tá? Primeira, segunda e terceira. Então, nas três situações anteriores, no caso, quais foram as equações obtidas? Olha que pergunta besta. As equações. Ele tá pedindo aqui pra vocês as equações. Aqui nós já achamos a primeira. A primeira equação. Tá? Qual que vai ser a próxima? Vai montar aqui. Qual que vai ser a próxima daqui. E as respostas de cada problema? Só vai colocar as respostas. Elabore uma explicação para o que você observou. Aí vocês vão ver a resposta que aconteceu em cada uma delas. E vai escrever aqui o resultado. Tranquilo, turminha? Maravilha. Um abraço pra vocês. E até o nosso próximo encontro. Beijo. Fica com Deus.